E aí pessoal, seguinte ó, esse é um vídeo comemorativo porque é o seguinte, nossos vídeos anteriores foram avaliados e até agora eles estão ainda com 5 estrelas, só algumas avaliações né, bom, aí a gente continua de onde a gente estava Ó, e se vocês puderem comentar, por favor, comentem e critiquem, porque daí a gente, eu e um amigo sabemos onde a gente tem que melhorar Seguinte, as carnes moitas passaram de carnes moitas para coxar o molho, agora elas são mais fortes Cê faz de chato gente, não vou mentir Não vou mentir para vocês, ó Quando eles pararem no botão, cês vão correndo até aqui, rápido, antes que o portão se feche E beleza, seguinte, primeira coisa a ser feita, pular aqui, pular aqui, chegou, achou Engraçado, essas casas aqui tem dois andares, não tem nem escada para subir, estranho X, você mate esses carinhas aqui se você quiser vida, põe isso aí que vão dar vida Beleza, aqui o segredo é arrombar, bem no bom sentido, é claro Arrombar as casas, tá pessoal Você vai, arrombando as casas, roubando que as pessoas tem valor Essa aqui não tem nada Olha, não quebrem isso aqui, ó Tá vendo esses caixotes? Não quebra Daí cês podem pular aqui em cima E pegar o... Esse negócio... É, e pegar esse baú aqui, tá? Tem dois jeitos Cês vem aqui, só vem aqui Pega isso aqui E você vai continuando Aí cês vem umas porradas com abrir o portão Cuidado que vem uma medusa lá na frente, ó Tá vendo? Cês... Ó, redshot na medusa, cara Cê viu o atirador que pegou, acertou ela Bendito atirador E a visão com os atiradores mudou Eles não são as infernais irritantes Eles são amigos Eles são amigos e muito gente fina, velho Redshot na medusa, velho Soltou Pegou Beleza, vai batendo aqui Aqui que tá muito importante Aliás, acho que não... não sei, não lembro Aí beleza Mas aqui nesse telhado aqui do... do lado Tem um negócio importante Cês vêm aqui, só vê aqui E já verás esse item Engorgonar Ele serve pra aumentar a sua vida Ó, lembra que a gente pegou um cunhado lá atrás? Seguinte... Vida aumentada Eu tomei umas porradinhas da medusa Mas ficou burrice, viu? Esse... Continua arrombando as casas Vai ter um ou dois itens importantes Vai ter um ou dois itens importantes Aqui nas casas Daqui a pouco vão aparecer os contra... Os contra filé Ou o coxão duro Coxão mole Como vocês queiram Eu só sei que eles estão um pouquinho mais fortes Com as carnes moídas Se quiser, use esses arqueiros contra o... Contra os contra filé Eu vou chamar... sei lá Eu vou chamar esse coxão de contra filé Que ele... que é um som mais bonitinho Ó, dá pra escapar dos copos até andando, ó Beleza Daí vocês colocam o... o contra filé pra gelar Gelando Deixa eu só checar uma coisa aqui, pessoal Ah, agora é o seguinte, gente A gente já pode revidar o ataque Viu isso aqui? Vocês apertem L1 Depois que ele fizer... Quer dar o gritinho? Vocês apertem quadrado ou triângulo Mas não fique esperando o inimigo acertar Vocês defendam só na hora, cara Porque se vocês forem tentar fazer isso Vocês vão acabar perdendo vida De bobeira ainda Bota o contra filé pra gelar Engraçado, meu A cabeça e a perna se mexem Independente do... 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 do braço e das outras partes, meu É estranho Vocês vêm aqui Mais um Gorgonhoi Phoenix Peter Vocês vêm aqui E tchum Regaça Não serve como se o maldoso Mais uma medusa Olha, meu Medusa entrou ali na casa Como? Isso nunca existiu em mim Nenhum bojo forte Engraçado que eles estão Flutuando Flutuando, minha gente Como isso? Minha boa gente honesta e direita Vocês vão pulando aqui no estelhado Vendo se tem... Se tem alguma coisa Vocês pulem aqui Vocês pulem aqui Vocês pulem em cima desse barril aqui Cuidado só para o arqueiro não destruir o barril Já aconteceu isso comigo, fiquei preocupa Ah, só um barril comum Para pegar um item Para pegar um item Um orbe Que são orbes valiosos Ou não Beleza Aumentou Já está na hora de power upar nossa arma Beleza Descemos Ó Vocês vão quebrar Nessa casinha aqui Tem muito segredo essa parte Aí vocês vão abrindo Aí vocês vão abrindo Ó, ataque novo L1 quadrado Chique, né? Cê viu, meu? Cê viu Ele... Burlou a lei da impenetrabilidade da física Cê viu? Cês viram isso? Isso é possível, minha gente Como? Ó, um cara estrupado aí no meio do chão Ou é estripado? Estripado, estripado Estripado, sei lá Aí cê vai Vai subindo, vai subindo Ele tá dando uma de Tarzan agora Beleza Gente, chegamos no final Desse vídeo aqui E a gente continua na próxima Falou Até mais